Todas as distribuidoras de energia são obrigadas a manter os conselhos de consumidores. Na prática, os representantes de cada classe de consumo vão avaliar as questões ligadas aos serviços de energia prestados ao consumidor final. A repórter Priscila Machado está ao vivo e tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Uma resolução da ANEL busca fortalecer os conselhos de consumidores de energia elétrica e a indicação dos representantes deixa de ser das concessionárias. Sobre o assunto, eu converso com o Alex Sandro Feil, superintendente de mediação administrativa setorial. Por que é importante a existência desses conselhos e quem deve fazer parte? Os conselhos de consumidores são muito importantes porque para a concessionária oferecem um canal adicional de comunicação com os seus consumidores e propicia a identificação e correção de eventuais problemas na concessionária e para a ANEL são um elemento de diminuição da chamada assimetria de informação porque permite a ANEL estar em comunicação com os consumidores de cada concessionária de energia elétrica. Quem deve fazer parte é um representante titular e um suplente das principais classes tarifárias, no caso residencial, comercial, industrial, rural e poder público. E o que muda com o fato dessas indicações dos representantes não ser mais critério apenas das concessionárias? Muda porque a representatividade é mais discutida e quem está lá representando os consumidores saberá de fato que tem a responsabilidade de representar uma coletividade mais ampla, não necessariamente um grupo pequeno. Então o representante da classe residencial vai representar todos os residenciais daquela concessionária e haverá necessidade de um debate acerca dessa representatividade para o conselho funcionar de fato. Como que o cidadão pode requerer a participação nesse conselho? O cidadão deve entrar em contato com o conselho de consumidores da sua concessionária. Se houver dificuldades para conseguir esse contato, procurar a própria concessionária, que a concessionária vai direcionar esse consumidor e ele vai poder verificar como participar, como eventualmente até pleitear ser um representante. Outra mudança também é que agora esse conselho vai ter autonomia financeira, não é isso? Exatamente. A partir de agora a ANEL definiu um limite de repasse dos recursos destinados aos conselhos de consumidores, as próprias tarifas de energia elétrica e dentro desse limite de repasse, os custos incorridos com o conselho de consumidores, desde que elegíveis, eles não vão poder sofrer restrição por parte da concessionária. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Mais informações sobre o funcionamento e como participar dos conselhos no site da ANEL.